Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao maior canal de orações poderosas e originais de São Cipriano, o santo milagreiro que vai manifestar os seus desejos usando a sua santa e grandiosa magia de luz que já mudou a vida de muitos devotos e seguidores espalhados pelo mundo inteiro. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma oração completamente desconhecida de São Cipriano que ficou guardada durante muito tempo e que só recentemente foi divulgada ao mundo por uma ordem cristã secreta de magia e louvor ao santo mago. Essa oração é realmente muito poderosa e existem relatos que o seu grande poder é capaz de manifestar dinheiro, prosperidade e riqueza na vida de qualquer pessoa que tenha fé. E o melhor de tudo é que o milagre acontece no mesmo dia em que o texto é proferido. Gente, eu mesmo já pude comprovar o grande poder dessa oração desconhecida de São Cipriano e é por isso que eu peço que rezem com muita fé esse texto durante sete dias seguidos para que possa aumentar ainda mais o seu poder. E também não esqueça de deixar o seu agradecimento a São Cipriano nos comentários desse vídeo, ok? Dessa forma, durante os sete dias de oração, todos os dias chegará até você dinheiro das formas mais inesperadas possíveis que São Cipriano, através dessa oração, estará enviando para a sua vida. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do Youtube. Todas as informações que você precisa, caso tenha a intenção de ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então, agora, eu quero que você relaxe, se concentre, eleve os seus pensamentos e acalme o seu coração. Esqueça um pouco de tudo lá fora e pense apenas na figura de São Cipriano e Jesus Cristo. Respire fundo, algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Poderoso e amado, Santo Mago São Cipriano, eu estou aqui e peço por sua ajuda. Magnífico Santo do milagre financeiro, eu reconheço o seu poder e sei que podes me ajudar. Peço para que olhes por mim e venha me acompanhar, abrindo meus caminhos e fazendo a prosperidade chegar. Salve poderoso Marte São Cipriano, mestre da magia e santo cristão, Que por sua fé em Cristo, padeceu ao lado de Santa Justina, ganhando a enorme recompensa de Deus por tanta bondade e generosidade. Hoje é conhecido por grande santo cristão, que faz milagre, me ajude hoje e durante sete dias. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, eu espero muito dinheiro inesperado e abençoado chegar. Com a ajuda de meu santo mago São Cipriano, eu sei que vou ganhar a luta contra aqueles que querem me derrubar. Sou forte, sou iluminado e protegido por onde eu passar. São Cipriano estará comigo. Hoje eu invoco o teu poder, o teu dom de ajudar, como santo forte dos milagres, alívio dos pobres e desesperados. Hoje eu invoco o teu poder, que vem de nosso Senhor. Com a benção de Deus, vou prosperar, enriquecer e vou ver muito dinheiro chegar. Durante esses sete dias que irei rezar. São Cipriano, mago, santo e cristão, o justo e ímpio, conhecedor e mestre da arte milenar, protetor dos portões do céu, general do grande exército de anjos do dinheiro e da prosperidade, peço através dessa humilde oração, toda a ajuda financeira que preciso para sair dessa situação e triunfar. São Cipriano, mago de Deus, peço que jorre em mim o fluxo divino da sorte para durante sete dias dinheiro inesperado possa chegar e ficar. Que o dinheiro abençoado não possa se afastar de mim, pois de hoje em diante serei como um gigantesco e poderoso ímã para tudo que for próspero, farto e abundante. Hoje, santo amado São Cipriano, te invoco de todo o coração e abra minha vida e meu lar para que possas entrar e abençoar, traga consigo a força e vontade de prosperar. Muitos milagres financeiros para abençoar minha casa e minha família, pois estamos prontos para receber e te agradecer. Hoje, eu sei que meu pedido irá se realizar, pois posso sentir nesse momento a presença do Santo Mago a me acompanhar. Então, sou grato e desejo repassar essa oração como forma de gratidão. E serei teu devoto e levarei teu nome comigo por onde eu andar. Sempre, com a benção de Deus, não importa o lugar. Obrigado, querido e poderoso São Cipriano, por esse pedido concedido. Por esse dinheiro rico, inesperado e abençoado que vai chegar a partir de hoje. Eu fico aqui muito grato na certeza, esperança e na confiança que vás me ajudar e manifestar. Decretado e selado está para sempre. Que assim seja. Legenda por Sônia Ruberti